Como é que você lida com isso? Sexualidade em processos mais imersivos, tipo Zé Celso? Nunca me pediram pra... Nada? Pra esse tipo de coisa não. Pra esse tipo de coisa não, mas tipo nudez sim, você já fez nudez. Então. Mas se serve pra contar a história, por que não? O nosso corpo é o que eu trabalho. Se te chamasse pra fazer... Eu faria tudo com ele. Pornô? Pornô! É o pornô chique. Pornô é meio f***, né? Pornô é meio f***, por isso que eu tô falando. É o último, né? Tem essa onda chique dos franceses que fizeram, algumas pessoas que fizeram, o povo que transou lá no Nifo Maníaca. Mas aí, você faria? Depende. É? Ah, depende. Peraí. A Luís Fernando Carvalho escuta isso aqui, já fala. Então olha, vamos fazer aqui algum brasileiro assim... Não, mas assim, se o Walter... Volta de Walter Salles, assim, gigantesco. Mas assim, se for Walter Salles, Luís Fernando Carvalho, dependendo do roteiro, sim. Porque assim, o negócio é o seguinte, eu adoro o olhar deles pra cinematografia. Quero porcentagem, tá gente? Não, pode ser. Quero abrir essa negociação aqui, quero porcentagem. Então pra mim, é o tipo de trabalho que vale a pena essa entrega total. De corpo, alma, nudez e qualquer coisa. Sabe assim, vale a pena me jogar assim, me rasgar inteira. Então assim, depende do projeto, depende com quem. Porque eu tenho certeza que esses dois que você citou, por exemplo, tem uma qualidade. E uma sensibilidade. E uma sensibilidade, assim, únicas. Então, pra mim, como atriz e como pessoa, vale a pena colocar minha alma nesse projeto. Meu corpo também. Agora, tem que ver. Porque também se for um personagem que não vale a pena, que for só por uma objetificação da mulher... Aí, você tem uma das carreiras mais extensas da sua geração de atrizes. Você já fez tudo, tudo. Você fez milhares de novelas, milhares de filmes, se produziu, faz teatro. Você já passou por situação de, falando em abusos e em situação em set de filmagem. Onde você se sentiu, esse eu não vou fazer, tô me sentindo lesada. Você se sentiu lesada? Tem certas cenas que você não precisa estar completamente nua pra poder fazer a cena. Umas vezes, eu não podia nem usar o tapa-sexo. E eu acho isso... Mas isso era a exigência da direção que você não usasse o tapa-sexo? É, eu votei o tapa-sexo. Mas aí, a pessoa pediu pra não ter o tapa-sexo. É, aí você fala, não, peraí. Qual que é a justificativa de não ter um tapa-sexo? É, não vai aparecer, mas então faz com que não apareça. Você tem relação boa com o paparazzi? Você já foi paparazada? Claro, na época do nosso saudoso ego, né? Aliás, você fez paparazzo? Acho que fiz. Você fez VIP? Fiz. Você fez trip? Não. Por que você não fez Playboy? Vamos entrar nesse assunto então. A pessoa fez paparazzo, fez VIP, fez nudez no cinema, admira a beleza da nudez, admira diferentes corpos. Por que que você fez a publicidade? Por que que você fez a publicidade? E então você fez a publicidade.